Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje e finalmente fazer a muralha de level 4 com bugzeira principal aí, para você poder estar economizando itens, beleza? Cara, finalizei tudo aí, fiz emoldurado, level 10, calandra, paredes, tudo fazendo aí, só falta mesmo a muralha, já fiz até a bomba d'água, tem tudo aí separadinho no canal, mostrando como é que faz para ligar cada um deles, layout do aceitamento, esquema das bancadas aqui para poder estar fazendo o rotizo, né galera? As bancadas aqui para estar economizando itens, que é assim que a gente vai estar utilizando aí vários recursos novos agora, tá? Eu separei todo o material aqui, ó, só que eu deixei do corpo o baú, vou mostrar para vocês aqui no inventário os itens todos, tá? Eu vou dar um autosave ali primeiro, alguns itens, galera, nesse bug aí, eles não gastam, tá? Os itens do aceitamento vão gastar tudo, tá? Vai gastar tudo aí os itens do aceitamento, porém, o... barra, essas aqui, ó, coisas que você produz na sua base principal, vocês serão no aceitamento, vocês serão os itens do aceitamento, volta, tá? Cilindro, eu fiz uma bancada aqui, ó, agora há pouco, ali, que vai... vai o cilindro, né galera? Cadê aqui, ó? Vou mostrar aqui, ó... Eu fiz, colei pasta e o cilindro, ele voltou, tá? Eu não sei qual foi aqui que eu fiz agora, peraí se foi a oficina... Peraí... condição, tá? Tem um aqui que vai o cilindro, não mostra o craft que já tem, tá? Mas, cilindro da TV, né? Transmissão do tanque à TV, coisas assim que pede, eles voltam, tá? Só esses outros aqui do aceitamento que não, então já economiza muito item aí, tá? Deixa eu guardar tudo certinho aqui, acho que tá bom, tá? O restante vai gastar mesmo, né? Que atravessa o meio do inventário aqui, ó... É... tá, pegamos todas as coisas aí, certo? E olha aí, tem que ter todo o material, tá? Pra você poder tá fazendo o baguizeiro, ele é secreto. Eu vou explicar aqui como é que funciona, mas tem um vídeo ensinando certinho como que faz. Aqui eu vou fazer o corte, tá? Vou fazer o corte, não vou mostrar certo... vou falar, mas vou fazer o corte, não vou mostrar não. Beleza? Entra no grupo aí e pede o link pra você ficar por dentro das novidades, tudo aí, tá? Eu vou fazer um autosave aqui, tá? Pra salvar o que eu fiz isso daqui, não, eu guardei, tirei os itens do corpo baú e do corpo baú não soma ali, né? Não conta. Vamos entrar aqui agora de novo? Vamos lá. Aí, ó, pronto. Voltamos aí, vamos direto lá para a muralha, certo? O Cachoro, o Cotweiler... E a gente adiciona e preenche todos os itens. Tem que tá tudo concluído, tá? A gente vai clicar em finalizar. Pronto, muralha finalmente no level 4, tá? Último level aí da muralha, beleza? Ó, toma cuidado pra não fazer autosave, né, galera? Saindo do mapa aí, ó. Beleza? Então tá aí. Concluímos... Não dá pra passar por aqui. Concluímos tudo. Vamos olhar ali pra ver como é que tá no painel. Beleza? A gente vai fazer aí agora... Opa, que será? Tá cá, ó. Agora a gente já pode estar produzindo os itens, será? Deixa eu ver. Ó, então liberou, tá? Agora a muralha é level 5, né? Esse aqui não tem disponível ainda, fiz o reforçado. É... Máquina de emproxamento, tem que fazer essas outras aqui. Liberou então os novos crepes. E agora eu tenho acesso aí, ó. Fazer viga de cobre, né? E tem outra bancada ali agora. Dá pra produzir o outro item que tava faltando. Ah... Cadê? É... Não, não, não. Eu ia ter que produzir outra bancada, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é essa daqui. Eu fiz toda já, né? Então... Cadê que é essa outra aqui? Aqui, ó. Tô precisando de fios de cobre, tá? E a outra ali que vai liberar também. Eu vou mostrar já pra vocês aí como é que faz o rodízio, tá? Atualizado. Ó, a gente montou, tá? Não faz autosave nenhum. A gente vai fechar o jogo completamente. Vai realizar a colagem de pasta, tá? Vamos lá. E olha aí, a gente já realizou a colagem de pasta. E pode ver, voltou tudo aí praticamente, né? Só que essas aqui... Deixa eu ver por que não voltou. Porque voltou tudo isso, né? Beleza, cadê? Ó, entramos aqui. A muralha, ela está finalizada. Beleza? E os itens voltaram. Então, ó... Deixa eu ver aqui. Parece que gastou menos. Mas aqui deve ter gastado daqui. As borrachinhas... Eu não tinha tudo isso de borrachinha, cadê? Beleza? Parece que gastou menos borrachinhas aí, viu? Então, é aquela. Os itens... Ó, o aço voltou todo, né? Alguns itens aqui gastou. Mano, 50 placas de aço. Já economizou. Já merece o likezão, tá, cadê? Já deixa o likezão pra fortalecer aí, ó. Tá? Deve ter gastado de outras partes aqui que tinha, tá? Beleza? Porque os itens do aceitamento, cadê? É... Não volta, tá? Esse aqui voltou, mano. Nossa, cara. Vocês viram aí, velho? Beleza? Até itens aí que não era pra voltar, voltou. Então, cara, sucesso, tá? Esse aqui também gastou os que tinha aqui. Eu tinha um monte dessas peças aí, tá? E vamos ver nos baús agora, ó. Aqui gastou tudo. Beleza? Aqui gastou, tá? Aqui não gastou nada. Ó, aqui também gastou. Beleza? Vocês viram aí, né? A quantidade de itens que a gente tinha. E agora já pode estar produzindo aí, ó. Os itens normalmente. Agora que tem um novo segredo aqui, pode ver que eu já liberei aquela bancada aqui, ó. Eu vou produzir, né? É... Esses itens aqui porque precisa desse fio de cobre, né? Pra poder tá fazendo o outro recurso ali, né? Beleza? Então, o que a gente faz aqui agora? Deixa eu só ver como é que tá aqui. Tá produzindo aqui. Ah, deve ter produzido aqui, galera. Beleza? Por isso que eu fiquei com mais, ó. Tá? Então, todos os níveis aí, ó. Tá vendo? Ah, não dá pra produzir, né? Eu vou demover aqui. Deixa eu tirar as coisas de dentro. Acho que não tem nada de dentro, não. Demover essa. Demover, tá? Agora eu vou fechar essa sala aqui. Tem um vídeo específico mostrando só esse layout aí, tá? Na playlist do atentamento. Vou deixar aí no comentário fixado também. Certo? Esse aqui a gente pega também, ó. E aqui agora, eu vou fechar essa sala aqui de função. Fechei, tá? E agora eu vou tá abrindo essa sala aqui. Quer dar? Abrir essa sala. Pra ter acesso aqui ao... A bomba d'água. Eu vou abrir essa sala aqui, ó. Pra ter acesso às paredes aqui que eu fiz, tá? Aqui tá errado, mas essa daqui, ó. Não tem problema não. Tá errado, mas tá funcionando. Depois eu arrumo ela, né? Né? Beleza? Agora que a gente vai colocar os outros itens aí agora. Cadê, ó? Aqui, ó. Acho que é a pia. Esse aqui. Beleza? Vamos colocar aqui. Agora, é a função oficina. Coloca aqui em cima. Precisa tá ligado, né? Coloca o torno aqui, beleza? E a pia, eu coloco ela no cantinho aqui, ó. Que tá ligado já ali, né? E já produziu a nova bancada agora de eletrônica, tá, galera? Por isso que eu falei que eu vou precisar, ó. Dos fios de cobre, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe. Aí eu fui olhar aqui. Vou até mostrar pra vocês, né, galera? A função. Esse print aqui tem no canal também, tá? Mostrando todas essas aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Que precisa aí, ó. Que produz cada um. Aí eu vi aqui, ó. Que eu ia precisar pra montar a bancada. Aqui eu tô vendo de oficina, né? É... Montagem. Piscina. É oficina. Montagem. Função. Aqui, ó. Não, eu tô vendo já de função, pô. A piscina é essa daqui, ó. Beleza? Olha aí, ó. A pia, né? Os itens aqui, ó. É bancária de eletrônica que eu vi. É que eu falei, pô, vou precisar. Olha. E não tem como. O negócio ficou bem difícil. Não tem como pegar na caixa. Tem que produzir, né? Então aqui eu vou... Eu vou fazer essa daqui. Vou deixar produzindo, né? Preciso isso aqui também. Folha de ferro. Mas aí eu já tenho pra produzir ali. Trunks, tá? Beleza? E... Liberou. Vamos colocar aqui agora. Agora eu tenho acesso a essa sala aqui toda. Só que ficou faltando aquela peça ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Beleza? Agora já pode produzir aí, ó. Acho que não produzo mais nada de novo, né? Precisa da bancada nova. Isso aqui normal. Beleza? Precisa fazer a bancada nova ali. E essa daqui? Agora eu produzo peças de ferro aí. Parafuso. Já produzia normalmente, né? Beleza? Então tá aí a estratégia pra você poder estar utilizando. Agora vamos colocar isso de novo, ó. Agora você pega. E se você quiser usar a outra ali, ó. Beleza? Você coloca aqui, ó. Certo? Aí fecha essa sala, né? Fecha essa sala aqui. Fecha essa outra sala. Beleza? Abre essa daqui. E abre essa daqui, ó. Aí você vai e adiciona os itens aí, ó. Então, tem que ligar aqui, né? Deixa ligado. A landra. Deixa aqui. Vou estar usando ela, né? Agora. Só troquei só pra mostrar pra vocês como é que funciona. E agora é essa daqui, ó. E agora liberou também a máquina de broxamento pra fazer. Não vou fazer por agora não. Deixa ali. Tá? Os materiais eu não vou precisar deles agora. Beleza? Aí voltou ao normal aí, ó. Digamos. Agora a gente já pode estar produzindo os itens daqui, ó. Deixa eu até colocar já as coisas pra fazer aqui. É cobra, né? Beleza? Então tá aí a videozera de hoje. Finalmente finalizei tudo. aqui no assentamento do zero, hein, galera? Tem gente aí. Ó, eu tô com três meses, eu acho. Só com três. Vai fazer quatro meses. Já fechei o assentamento. Já tem drone. Já tem a TV. Já tem barco. Tem tudo. Modificações. Agora vou atrás das modificações do drone. Já tem as modificações da Dragon. Eu só não montei ainda. Tudo aí nas estratégias, tá, galera? Estratégias, bugs e tudo mais, tá? É por isso que é bom você se inscrever e marcar as notificações, tá? Porque todas as novidades que tem do jogo aí vai ter no canal. Tudo junto aí, beleza? Se ficou com alguma dúvida, deixe aí no chat aí, tá? Um grande abraço e fui!